Ok, vamos! Vai, vai, vai! Ok, gente, não sei o que estou de volta. Olá, pessoal, eu sou o professor Renato Madeira. Eu vou gravar com vocês a questão 3 da prova de matemática da AFA de 2015. Vamos olhar aí o enunciado. Considere no mesmo sistema cartesiano ortogonal as funções reais F, G e H, tais que F é uma função quadrática que contém o ponto S simétrico do ponto P0-27 em relação ao eixo Ox. G é a função afim que passa pelos pontos Q, menos 1, 12 e R, 3, 0. Os pontos Q e R também pertencem à função F. H é uma função constante cujo gráfico intercepta o gráfico da função G no ponto de abcissa menos 7. Analise o gráfico das funções F, G e H e marque a alternativa correta. Bom, e aí temos as quatro alternativas que a gente vai analisar mais para frente. Vamos primeiro identificar quem são as nossas funções F, G e H. Ele fala que F é uma função quadrática. Vamos voltar aqui no enunciado para ver. F é uma função quadrática. Contém esse ponto S que é simétrico do ponto P em relação ao eixo Ox. Esse ponto P aqui é um ponto que tem a abcissa 0, né? Então ele está sobre o eixo Y e ordenado a menos 27. O simétrico dele é exatamente o ponto 0, 27. Então o ponto S é 0, 27. Isso me dá um pontozinho ali da função F. E ele fala que Q e R também estão na função F. Então Q e R são pontos que são comuns. A função F, que é do segundo grau, e a função G, que é do primeiro grau, né? Então vamos lá voltar para estudar F. Se 0, 27 pertence a F, então F de 0, que é C, é igual a 27. Conhecemos o valor de C. Agora, lembrando que Q e R também pertencem a F, né? Então, R3, 0 pertence a F, significa que F de 3 vale 0. F de 3, 3 ao quadrado vezes A, 3 vezes B mais C. O C a gente já sabe que é 27. Então a gente obtém uma expressãozinha aí, já dividindo todo mundo por 3, né? 3A mais B é menos 9. O Q menos 1, 12 também está em F. Significa que o F de menos 1 vale 12, certo? Substituindo o X por menos 1, a gente obtém aqui menos 1 ao quadrado A, menos 1 vezes B mais 27, tem que dar 12. A menos B é igual a menos 15. E aqui eu tenho um sisteminha com duas equações e duas variáveis. Somando a gente tem aqui 4A menos 24, né? A igual a menos 6. Se o A igual a menos 6, substituindo aqui, por exemplo, a gente tem menos 18, jogando para cá, vai dar B igual a 9, certo? Então, a gente obteve a expressão da nossa função de segundo grau F de X menos 6X ao quadrado mais 9X mais 27. Vamos ver agora a função G. A função G é uma funçãozinha do primeiro grau, né? Que passa nos pontos Q e R. Então, se ela passa no ponto R, 3, 0, significa o quê? Significa que o 3 é a raiz da minha função G. Então, posso escrever de um jeito espertinho aqui, fazendo assim, ó. Ele é uma constante vezes X menos 3. E agora a gente usa o ponto Q para achar aquela constante, né? Então, G de menos 1, alfa vezes menos 1 vezes menos 3, tem que dar 12. Meu alfa é menos 3, e a minha função G de X, então, menos 3X mais 9. Então, H é uma função constante que ele fala, ó, que intercepta o gráfico da função G no ponto de abscissa menos 7. Então, o que é que eu tenho que descobrir? Quem é a ordenada do G no ponto de abscissa menos 7, ou seja, a gente tem que calcular G de menos 7, né? Vamos lá. G de menos 7 é igual a H de menos 7, que é menos 3 vezes menos 7 mais 9, que é 30. Como H é uma função constante e em menos 7 ela assume o ponto de 30, quer dizer que ela é sempre igual a 30. Ok? Então, a gente já conhece a nossa função F do segundo grau, a nossa função G do primeiro grau, e a nossa função H, que é a função constante. Já estamos prontos para analisar as afirmativas. Mas antes disso, vamos colocar todo mundo num gráfico, né? Aqui a minha função G, uma função de segundo grau, gráfico representado por uma parábola. Geralmente a gente faz a parábola mais gordinha, né? Mas isso aí é um gráfico feito na proporção correta, tá? Uma parábola com concavidade voltada para baixo. Lembrando que ela intercepta a função G que está aqui, né? Menos 3x mais 9, em dois pontos, são os pontos Q e R, não é isso? E a função H é uma função constante, intercepta o gráfico de G aqui no ponto de abscissa, menos 7, né? H de x igual a 30 está aqui em cima. A gente está vendo, ó, que o máximo da parábola, que a gente ainda nem calculou, mas o gráfico já colocou ele aqui, acima dessa retinha, né? Ok? Vamos lá começar agora a trabalhar nas nossas alternativas. Ele fala que G maior ou igual a F, se é somente C, o x é maior ou igual a 3. Eu não vou nem usar o gráfico para essas análises, eu vou trabalhar direto com as equações. G maior ou igual a F, então, menos 3x mais 9, maior ou igual a menos 6x ao quadrado, mais 9x, mais 27. Isso aqui me dá essa inequação aqui do segundo grau, né? Uma inequação do segundo grau para dar maior ou igual a zero, né? Como ela tem concavidade voltada para cima, eu vou pegar os caras que estão no intervalo que é exterior às raízes. Essa equaçãozinha aqui tem raízes menos 1 e 3, então, eu vou ter x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 3, certo? Então, essa afirmativa aqui é incorreta. Por quê? Ele fala que isso aqui ocorre 6 somente C, x maior ou igual a 3. Isso não é verdade. Isso aqui ocorre 6 somente C, x é menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 3, certo? Vamos para a afirmativa, para a alternativa B, né? Aqui ele define uma função J, que é a raiz quadrada de menos F vezes G. E ele fala que isso aqui está definido, se é somente C, o x está no intervalo, que vai de menos infinito até 3 fechado. Então, o que a gente precisa é obter o domínio dessa função J. Substituindo a expressão de F e a expressão de G, né? Para que J esteja definida, a gente precisa que o que está dentro dessa raiz quadrada seja maior ou igual a zero, né? Aqui a gente colocou em evidência 3 daqui e 3 daqui, né? Isso não afeta muito a gente. Para que o que está aqui dentro seja maior ou igual a zero, a gente precisa que esse produtinho aqui seja negativo ou nulo. Então, 2x² menos 3x menos 9 vezes x menos 3 tem que ser menor ou igual a zero. Fatorando isso daqui, eu obtenho 2 vezes x mais 3 meios, x menos 3. Por isso aqui aparece um x menos 3 ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes. Note que, para você achar essa fatoração, você fala, ah, professor, é meio complicado isso, né? Como é que a gente faz para achar que isso aqui é 2 vezes x mais 3 meios, x menos 3? O que você faz é o seguinte, você pega assim, ah, esse produto aqui é menos 9. Então, vamos tentar separar ele em 3 e menos 3, né? Para que dá 2x², eu tenho que ter, de repente, 2x vezes x. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou é 2x mais 3 vezes x menos 3. E aí você fala assim, ah, 2x mais 3 vezes x menos 3 vai dar menos 6x mais 3x. Vai bater certinho aqui. Se fosse com os sinais trocados, esse sinal aqui daria trocado também. Então, é só você fazer isso. Você procura nesse produtinho, procura os caras que estão nesse produtinho aqui e fatora. Se você não conseguir fazer isso, também tem problema. Acha as raízes da equação do segundo grau do jeito que você achar mais fácil. E aí, isso vai te dar a fatoração também. Legal? Então, aqui. Quando é que isso aqui é menor ou igual a 0? Bom, isso aqui é menor ou igual a 0. Quando esse cara aqui é negativo ou quando dá 0. Ou seja, x menor ou igual a menos 3 ou x igual a 3. Então, vamos lá. Ele fala que isso aqui está definido sem somente se isso aqui vai do menos infinito até o 3. Não é verdade, né? Isso aqui vai do... Para ela estar definida, o x tem que ir do menos infinito até o menos 3 meio fechado. E o 3 também, no 3 ela também está definida. Então, essa aqui também está errada, né? Aqui, então, o domínio da j é incorreto. Vamos para a alternativa C. Ele fala que se o x está entre menos 1 e 3, inclusive, f de x maior ou igual a g de x. Vamos só, por curiosidade, dar uma olhadinha no gráfico. Entre menos 1 e 3 é isso aqui, né? Aqui, ó. É f... É maior que g sempre? Não, né? Ah, é. Aqui, ó. Menos 1 está batendo aqui, ó. f está sempre maior que g. Então, pelo gráfico, aquilo ali deve ser correto, né? Será que vai ser? Vamos fazer a conta, né? Para confirmar. Então, mesma coisa, ó. Expressão da f, expressão da g. Vou obter aqui uma inequação no segundo grau. Para que isso aqui seja menor ou igual a zero, eu vou pegar o intervalo entre as raízes, já que eu estou falando de uma parábolazinha com cavidade voltada para cima. Então, se menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3, f de x maior ou igual a g de x. Então, aqui vale tanto indo quanto voltando. Aqui ele não botou 6 somente, você botou então. Mas, também está correto. Essa aí é a nossa resposta. Vamos ver a d agora, só para confirmar que está errada, né? Se f de x menor que g, isso aqui eu já calculei antes, eu tenho x menor que menos 1 ou x maior que 3. g de x menor ou igual a h de x, menos 3x mais 9 menor ou igual a 30, x maior ou igual a 7. Agora, eu quero que sejam satisfeitos as duas desigualdades. Então, eu tenho que tirar a interseção entre esse cara e esse cara aqui, né? Então, eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a menos 7 e menor do que 1 ou maior do que 3. Logo, né? Isso aqui está incorreto. Isso não é verdade para todo x maior do que 7. Isso aqui é verdade só para os x, que são maiores do que 7 e menores que 1 ou para aqueles que são maiores que 3. Essa também está incorreta. A alternativa certa é a letra C de casa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Simples dos comandos.